O Esporte Vaquejada O Esporte Vaquejada Os boi cavalo de fama Eram soltos no cercado Só no dia de correr O cavalo era pegado A comida era capim Milho de morro pilado Quando se pegava o gado Na casa do fazendeiro Tinha churrasco de boi Carne de bode e carneiro Vinga boba, sertaneja Pra animar o vaqueiro As festas eram de graça Não se pagava inscrição As faixas não existiam Ruim nem televisão Era o esporte dos bravos Vaqueiro do meu sertão Hoje quem corre é patrão Vaqueiro de anelão Deputados e doutores As corridas de porão E desprezar os vaqueiros Da catinga do irmão É isso aí E essa vai pra meu amigo Parcumim do lado do Paranhão Na cidade de Tuntum Aqui vai meu abraço Ao grande Jacim Paiva A capital Rupessoa E aqui também vai um abraço Galega Bardô Pra chefe do Letran E Paulinho Redê E aqui também vai um abraço